Olá, meus irmãos, bom dia, estamos começando mais um dia na presença de Deus, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que Deus derrame das bênçãos dele sobre a sua vida, que você tenha um dia de vitórias, eu sei, talvez vai ser um dia difícil, um dia onde você tem que tomar muitas decisões, onde você irá se deparar com problemas, com desafios, mas se a presença de Deus estiver na sua vida, você consegue superar todas as dificuldades, você consegue passar por cima, você consegue dar a volta por cima e nada te derruba, amém? Eu quero trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança para o seu coração, mas antes disso, já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative as notificações pra você ser avisado quando eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Eu agradeço muito a Deus todos os dias pela oportunidade de eu entrar aí na sua casa, pela oportunidade de eu caminhar junto com você e juntos unirmos a nossa fé, amém, aleluia. Me responda uma coisa, existem momentos na sua vida que parece até que Deus se esqueceu de você, não é mesmo? Eu sei que existem e isso acontece principalmente quando você passa por situações de luta e de extrema dificuldade, não é mesmo? E se você tem se sentido abandonado pelo senhor, eu quero te dizer uma coisa, a história da sua vida ainda não chegou ao fim e muita coisa boa ainda vai acontecer, por isso você não pode jogar tudo pro alto quando as coisas saírem do seu controle. Eu sei que muitas pessoas cometem o erro de virar as costas pra Deus, porque acham que Deus virou as costas pra elas, mas isso não é verdade, você não pode acreditar nessa mentira do diabo, porque Deus nunca vai te abandonar. Eu sei também que muitas vezes nós ouvimos somente o silêncio de Deus, parece que nós oramos, oramos e nada de novo acontece. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu estava orando, eu pedi a Deus que me batizasse com o Espírito Santo, eu queria muito poder ser cheio do Espírito Santo, falar em novas línguas, esse era o meu desejo e eu me lembro que eu orei, eu orei, passou os meses e nada aconteceu, até que um dia quando as lutas estavam piores, aquele dia foi terrível, eu nunca vou esquecer as lutas que eu passei naquele dia, parece que nada dava certo, mas é que o inimigo, ele já sabia o que Deus tinha preparado pra mim, o inimigo sabia o que Deus estava pra fazer e o inimigo se levantou, mas ele caiu, graças a Deus e eu lembro que já era de noite e eu comecei a dormir, eu dormi tão cedo, era umas nove horas da noite, porque eu estava muito cansado, muito abatido, até que o irmão da igreja, ele me ligou e ele me chamou pra orar e naquela hora me veio um desânimo e eu pensei, nossa, eu não consigo nem orar mais, eu não sei o que vai ser da minha vida, porque são tantos problemas, tantas situações sem resolver, mas eu troquei de roupa e eu fui orar junto com ele e nós fomos de caminhonete, passeando pela cidade e começamos a orar pela cidade, pelas igrejas, pelas empresas, era uma coisa que a gente fazia com frequência, só que naquela noite eu não sabia que Deus tinha algo maior pra mim, algo que tiraria minha rotina, no qual eu estava acostumado e então nós paramos a caminhonete ali num lugar e começamos a orar e eu me lembro que ele falou pra mim, Juninho, pode continuar orando aí do seu canto, mas eu vou me concentrar em Deus aqui, porque Deus tem falado ao meu coração, que algo grandioso vai acontecer hoje e ele começou a orar, por fim ele já estava orando em línguas e eu estava ali no meu canto, sem força, sabe quando você não consegue encontrar uma força nem pra orar, pra falar com Deus, você nem sabe sobre o que orar, porque você está tão cansado e desanimado, o deserto tem castigado e eu estava daquela maneira, até que então eu comecei a pensar, eu preciso orar, eu não posso ficar assim só ouvindo a oração do meu irmão, eu preciso também orar e foi então que eu comecei a falar com o senhor, eu comecei a falar, senhor, tem misericórdia da minha vida, a minha vida tá tão difícil, ó pai, que eu não sei o que vai ser de mim, então eu continuei orando, orando e eu fui me sentindo bem de poder me abrir com o senhor e naquele momento, irmãos, algo sobrenatural aconteceu, eu comecei a falar em novas línguas, línguas que eu nunca tinha falado, eu não estava entendendo nada, mas dentro de mim foi enchendo uma paz, uma alegria que eu não sei te explicar, parecia que durante anos e anos no deserto, eu estava finalmente ali, experimentando um manancial de águas, parece que o rio começou a brotar do deserto e a alegria do senhor foi tomando conta da minha vida, do meu coração e eu fui tão cheio da presença do senhor, que aquilo me inundou e eu fiquei ali orando, orando, eu fiquei uns quarenta minutos orando, aquilo pra mim foi um refrigério, sabe? Você que está me ouvindo aí, você tá precisando desse refrigério, você está precisando de um renovo espiritual, por isso nós vamos clamar a presença de Deus, porque eu creio que o mesmo Deus que fez comigo, ele faz com você, o Deus que me renovou naquela noite, ele pode renovar hoje, aleluia e eu sei que muitos de nós, quando vemos as histórias de homens e mulheres da Bíblia, nós achamos que aquilo nunca vai acontecer com a gente, nós achamos que nós nunca vamos experimentar o milagre, porque nós temos falhas, nós temos defeitos, mas a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, um homem que tinha as mesmas fraquezas, um homem que era comum, era um ser humano, não era um super-herói, mas a Bíblia diz que ele orou e Deus fez o céu parar de chover e durante três anos e meio não caiu chuva sobre a terra, até que ele orou novamente e a chuva veio. Da mesma forma que Elias foi usado pelo senhor, você também pode fazer algo para o senhor, você também pode ser usado por ele, Jesus disse que aqueles que o seguem, os sinais o acompanharão, você orará e os enfermos serão curados, você falará novas línguas, você expulsará demônios, se você estiver seguindo Jesus, ele disse que os sinais vão seguir você, é muito importante isso, como que os sinais vão seguir você se você não fizer nada, se você estiver parado, mas se você tomar a decisão hoje de evangelizar, se você tomar a decisão hoje de falar do amor de Deus, talvez visitar alguém, talvez mandar uma mensagem, oferecer uma oração a alguém, Deus pode usar a sua vida, porque Deus usa pessoas disponíveis, amém? Deus usa pessoas que estão dispostas a sair da sua zona de conforto e a Bíblia diz algo muito interessante, ela diz assim ó, a verdadeira religião que Deus se agrada, que alegra o coração do pai, é você visitar os órfãos, você ajudar as viúvas, sabe? É quando você estende a mão ao necessitado, aí sim, Deus começa a te usar, amém? E tudo que Deus te dá é para você compartilhar, por isso eu já peço que você compartilhe essa oração, que você faça o bem a talvez alguém que esteja precisando, alguém que precisa ouvir uma palavra hoje e nós vamos orar agora mesmo, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, todos os homens da Bíblia, homens e mulheres, eles também tinham as suas privações, as suas limitações, mas mesmo assim eles permaneceram, ficar firmes na fé e ao final daquele deserto que eles passavam, eles eram recompensados pelo senhor, pela sua perseverança, guarde essa palavra, perseverança. Eu me lembro que quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, como eu falei pra você, eu estava perseverando em oração, não foi fácil, foi difícil, o tempo da espera é muito complicado, mas eu me lembro que valeu a pena, porque em uma noite, Deus restaurou a minha vida, Deus mudou a minha maneira de me relacionar com ele e eu me lembro que dois dias depois veio uma enxurrada de bênçãos, porque naquela noite, dois dias depois, eu estava em um congresso, um congresso evangélico e ali Deus falou tanto comigo e ele então usou uma mulher, uma profeta e ela disse que eu seria pastor, que eu alcançaria multidões, aquilo foi um encontro maravilhoso com Deus, eu pude ouvir a voz do pai e aquilo novamente trouxe um renovo espiritual e por falar em deserto, já que nós estamos falando de deserto, eu quero que você analise comigo a situação de Moisés e do povo hebreu no momento em que eles se depararam com o mar vermelho a sua frente, quando eles estavam fugindo da escravidão do Egito. Vamos ver o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo quatorze, olha o que está escrito. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e aterrorizados, clamaram ao senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Imagine essa situação, de um lado estavam as montanhas, do outro o mar e no meio deles, os hebreus fugindo da ira de faraó, as pessoas se sentindo totalmente abandonadas e por causa disso, elas começaram a questionar Moisés sobre aquela decisão de deixar o Egito e foi naquele momento de desespero que Moisés se lembrou das promessas feitas pelo senhor e disse ao povo, olha o que está escrito no versículo treze e quatorze, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem, o senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se, glória a Deus. Perceba meu irmão e minha irmã, que no momento mais difícil da sua vida até então, Moisés tirou os olhos da perseguição dos egípcios, da reclamação dos hebreus e das circunstâncias desfavoráveis, porque eles estavam presos entre a montanha e o mar. E naquele momento, Moisés voltou a sua esperança para a promessa que Deus havia feito no passado, de que ele libertaria aquelas pessoas da escravidão e as colocaria em uma terra que manava leite e mel. Aleluia. Moisés acreditou no cuidado de Deus e ele confiou tanto na fidelidade do senhor que ele disse, eu sei que o senhor é fiel e que ele vai agir conforme a palavra dele. Então acalme-se. Aleluia. E você sabe o que aconteceu? Moisés levantou o seu cajado, as águas do mar se abriram ao meio e o povo atravessou aquele oceano sem molhar os pés. Olha que coisa maravilhosa. Você consegue imaginar a grandeza desse acontecimento, desse momento? Em vários relatos durante a Bíblia fala-se sobre esse momento, foi um milagre extraordinário e da mesma forma, se você confiar plenamente em Deus, se você relaxar, se você parar de focar nos problemas, se você simplesmente acalmar-se, você verá que o senhor, ele vai acalmar o mar, a tempestade na sua vida. E você jamais vai ser envergonhado, porque Deus vai cumprir a promessa que ele fez na sua vida, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Amém? Meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo agora, eu quero que você entenda que confiar em Deus é a atitude mais certa que você pode tomar nessa manhã. Isso porque essa confiança vai te trazer segurança, alegria e força para enfrentar qualquer desafio que esteja na sua frente. Aleluia. Então, querido, entenda uma coisa, a confiança em Deus, ela não pode estar condicionada às circunstâncias, nem nas experiências ou nas emoções que você está sentindo, porque os nossos sentimentos são passageiros, eles mudam a cada instante, eles são inconstantes, mas a sua confiança deve estar baseada na palavra de Deus e ela deve estar firmada pela fé em Jesus Cristo, porque ele nunca te desampara, nem abandona aqueles que confiam nele. Amém? Então, confie no senhor e você vai ver o mar se abrir na sua frente. Não importa o tamanho do problema, não olhe pra ele, olhe pra Jesus. Jesus é aquele que anda sobre o mar, aquele que te faz andar junto com ele sobre as águas e você vai experimentar o sobrenatural, mesmo que seja nos tempos difíceis, as pessoas vão olhar e elas vão ver que Deus está contigo, porque não tem lógica, não tem explicação, como você consegue suportar tantas coisas e ainda permanecer agradecendo a Deus, louvando ao senhor e com uma paz no coração que esse mundo não pode te oferecer, amém? Então agora você vai fechar os seus olhos, esse é o momento em que nós vamos clamar nessa manhã e nós vamos pedir que o senhor abençoe não somente o nosso dia, mas toda a nossa vida, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, nós nos colocamos agora diante da tua presença nessa manhã para clamar pela vida e pela fé do meu irmão, da minha irmã que está assistindo esse vídeo, oh pai. Oh Deus, a tua palavra diz que o senhor nunca vai desamparar os teus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. O senhor sempre vai estar presente. Então não permita, meu Deus, que os teus filhos que estão ouvindo esta mensagem, desanimem e se sintam abandonados quando o céu se escurecer e a tempestade aparecer que vai derrubar o seu barco. Oh meu Deus, não deixe que o inimigo os engane, dizendo que o senhor virou as costas pra ele ou pra ela. Oh meu pai, não deixe que o inimigo plante mentiras na sua mente, mostrando que não há saída, que não há solução, que esse problema nunca vai passar, é mentira do diabo. Oh Deus, em nome de Jesus, nós cancelamos toda a maldição, todo o plano de Satanás para nos roubar a bênção, para tirar essa palavra que foi ministrada, para roubar os nossos sonhos, está cancelado em nome do senhor Jesus. Oh meu Deus, que o senhor venha nos encher de fé nessa manhã, que nós possamos, senhor, saltar muralhas, que nós possamos romper com o poder do inimigo e vencer na batalha espiritual. Ajuda-nos, senhor, a termos êxito em tudo que nós fizermos. Assim como a tua palavra diz que o senhor abençoou e o senhor esteve com José, mesmo na prisão, mesmo injustiçado, mesmo que ninguém acreditava nele, o senhor acreditava e na hora certa o senhor agiu em favor de José. Por isso meu pai, dá-nos a perseverança durante a oração, que todos os dias a gente venha desenvolver essa perseverança, essa calmaria, esse domínio próprio sobre as nossas emoções, porque muitas vezes, senhor, a vontade que temos é de reclamar, é de voltar atrás e é de não confiar no senhor, mas meu pai tem misericórdia de nós, aproveitamos esse momento para te pedir perdão. Quantas vezes, senhor, nós duvidamos de ti. Quantas vezes nós não confiamos que o senhor estaria conosco, mas estamos aqui, senhor, vivos, com saúde, clamando e crendo no milagre, porque o senhor até aqui tem nos sustentado, o senhor já tem feito maravilhas na nossa vida e nós não queremos mais, senhor, viver longe do senhor, com esse sentimento de angústia, de depressão, achando que os problemas vão nos sufocar, assim como o povo hebreu estava duvidando de Moisés, estava duvidando das tuas promessas e eles então começaram a se desesperar, porque eles não tinham fé, eles não tinham confiança, mas o senhor trouxe a esperança ao coração de Moisés e naquele momento, ele estendeu o cajado e o mar se abriu. Oh meu pai, eu não tenho dúvidas de que quando a esperança brotar no nosso coração, esse mar vai se abrir. Nós cremos, meu pai, que se algo brotar no nosso coração, uma fé verdadeira, ela vai trazer o milagre que nós queremos. Oh meu pai, traga memória aquilo que nos dá esperança, que nesse dia de hoje, pai, nós não venhamos focar nos problemas, seja na hora do almoço, seja a tarde, seja a noite, nós queremos confiar no senhor em todo o momento e não nos abalarmos com nenhuma situação. Em nome de Jesus, eu oro e eu te peço, meu pai, que o senhor ilumine a vida dessa pessoa, para que ela não deixe que as circunstâncias sejam maiores do que a sua fé em Jesus e que o sangue do senhor, do sangue de Jesus, seja derramado sobre a vida dessa pessoa, sobre a sua família, sobre os seus parentes, seus amigos e que o senhor a proteja de todo o ataque do maligno, aleluia, em nome de Jesus eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Irmãos, eu estou sentindo uma paz, uma tranquilidade, eu sei que Deus vai operar, porque a fé, a Bíblia diz, é a certeza das coisas que não vemos, é a convicção de fatos que ainda não se vê, então é algo que você não está vendo, mas você sabe porque você sabe e essa fé, ela só vem no seu coração, quando você entrega ao senhor os seus problemas, as suas necessidades, as suas lutas e também aqueles momentos bons que você agradece ao senhor. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo quatro, que se nós entregarmos ao senhor todos os nossos problemas e necessidades e preocupações, o senhor colocará em nossa vida a paz que excede todo entendimento. Essa paz vai guardar a sua mente e vai guardar o seu coração, amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, dessa oração, olha, todos os dias eu quero colocar uma oração e por isso eu peço novamente, ajude a compartilhar esse vídeo, quanto mais você curtir, comentar, tudo isso ajuda para que o YouTube, ele divulgue pra mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso a orações e mensagens que vão fortalecer a sua fé, amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou, compartilhe e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.